No dia 12 de novembro se comemora o dia do diretor escolar. Muitos não sabem, mas a profissão de diretor exige paciência e muita competência. E para chegar a este cargo eles passam por um longo processo. O dia 12 de novembro, o dia do diretor, é na verdade um dia dedicado à valorização do profissional que está diretamente ligado à transparência das ações humanas diante do contexto educacional. O diretor escolar é aquele que devido a sua função enfrenta pressão, resolve ou mesmo minimiza problemas e encontra soluções para suas decisões, buscando a coerência e o bom senso também, o equilíbrio para agir segundo os conceitos éticos da profissão. O diretor é um personagem vital para a gestão da unidade escolar, atendendo pais, alunos, professores e funcionários. Tem a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as leis. Pensando em tudo isso, o dia de hoje é um marco para o reconhecimento desse personagem insubstituível e fundamental para a estrutura escolar. Hoje, dia 12 de novembro, é o dia dos diretores. Viemos aqui falar com o secretário de educação, ele que vai mandar uma mensagem especial para todos eles, Joel Candiotto. Joel, hoje é um dia muito especial, o dia dos diretores. Não é muito lembrado por todos, não é conhecido por todos, mas estamos aqui para relembrar essa data que é importante. Isso é interessante, a gente lembrarmos as datas que comemoram o profissionalismo de cada profissional. Então, eu quero aqui parabenizar os diretores por essa tarefa árdua, muito difícil de dirigir uma escola e que tenham sempre esse ânimo, essa vontade de ser um diretor de verdade. Porque a educação da escola está nas suas mãos. Então, diretores, parabéns por você estar dirigindo essa escola de uma maneira consciente, comprometida realmente com a educação. Um abraço e parabéns mesmo a vocês. Lembrando que a Secretaria de Educação, ela sempre está disposta a ajudá-los a administrar todas as escolas. É isso, secretário? Sim, a secretaria, além de estar disponível, eu me sinto obrigado a ajudá-los no suporte que vocês precisarem. Então, nos procurem, nos pede apoio, que a gente está disponível a ajudá-los naquilo que for preciso. Dá então homenagem especial para todos os diretores das nossas escolas aqui de Conisa. Com a imagem de José Santos, Cristiane Costa para o Cidade Agora. Legenda Adriana Zanotto